Oi Cristina, boa tarde pra você, ótima tarde pra você que tá ligado com a gente. Vamos sim falar de esporte. Depois de passar por momentos complicados na carreira, o lutador de MMA, Ricardo Tirloni, venceu uma luta na Espanha e agora tá ralando pra voltar às grandes conquistas. Vamos ver. O ano passado foi difícil para o lutador Ricardo Tirloni. O atleta de Balneário Camburu sofreu e não foi levando nenhuma surra de adversário. Foi pior do que isso, viu? Desão, ruptura de ligamento, cancelamento de lutas, cancelamento de contrato. Mas 2017 que tá terminando já foi melhor. Ele fez duas lutas, na última delas, venceu o espanhol Henrique Marinho mês passado. A luta foi em Madri, na Espanha, e Tirloni encontrou um público bem diferente. Uma arena muito grande e quando eu entrei, um silêncio total, algumas vais, bem poucas vais, mas algumas vais, eu fiquei, nossa, a hora que o meu adversário entrou, aí o ginásio ia baixo. Mas o cara aí é experiente, entrou no octógono, fez a parte dele, venceu e saiu aplaudido pelos espanhóis. De volta ao radar dos grandes torneios, Ricardo Tirloni já acertou com um torneio no Japão, que acontece até o começo do ano que vem. Agora, é seguir se preparando porque as chances estão pintando de novo. E a tendência é que daqui pra frente, as coisas só melhorem. Eu já tô em primeiro do ranking latino-americano novamente, então espero que tenha mais lutas e que eu possa fazer mais lutas. E voltar pra um grande evento, que esse é o meu objetivo. Eu tô com 34 anos, quero lutar até os 37, então eu tenho mais 3 anos. É talento da região de Balneário Camboriú e cada vez que compete fora do Brasil, tá levando o nome da nossa região, das nossas cidades, cada vez mais longe. Boa sorte ao Tirloni nessa retomada da carreira. Boa sorte ao Tirloni nessa retomada da carreira.